Agora eu cansei de brincar, entendeu? Vou jogar de sério. Então tá cheio o negócio, né? Tá, Pedro. Algum de vocês sair, me avisar que eu estou por aqui. Você tá com a voz mais bonita, Pedrão. Eu tô rouco pra caralho com a garganta inflamada. Pô, fica doente mais vezes, cara. Você tá com a voz muito sexo. Ah, muito sensual, sabe? Você devia ficar doente mais vezes. Pô, obrigado. Boa noite, já passa swag. Boa lá, amanhã, bro. Quem quer, bro? Quem quer, bro? Quem quer, bro? Dá pra fazer, querido. Eu tô sempre pronto. Vai ser lá em cima. Alguém vai no barco lá? Eu tô lá em cima. Eu tô vendo o barco. Subindo, eu tô subindo. Na minha cozinha, é lá embaixo, lá embaixo. Snowmobile. Ah, porra. Ah, porra. Ninguém de termite. Tem até IQ no time, não tem termite. IQ é top, querido. Vou brilhar, relaxa. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Vai brilhar trancado, vai aqui fora. Ah, falou o cara que tá aí de Twitch. Me respeita. Twitch, não tem Thatcher? Eu vou de Twitch pra destruir os bagulhos. Ah, amiguedo, caralho. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Aí tem dois recrutas no time de lá, hein. Eita. Aqui, ó. Aqui, ó. Vacila aqui, ó. Vacila aqui, ó. Vai, 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 vai. Nossa, caralho. Caralho, tem um de cada lado. Eita, morri pra quê? Ah, tem uma vaca. Ó, tô no carrinho do marginal aqui. Tá bonito o carrinho. Isso is going fast. Ele entrou na portinha da direita ali. Ele correu lá, ó. Ele correu. Ó, me dá a cobertura que eu vou plantar. Dá pra entrar e plantar. Vai, 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 vai. Tem no cantinho da esquerda aqui. Ó, não, ele tá mirado, ele tá mirado. Boa, Drizze, garoto. Eu vou me jogar lá, foda-se. Vai, planta lá, planta lá, planta lá. Olha a esquerda, olha a esquerda aí. Isso, fica cuidando, fica cuidando. Esquerda? Tá, olha pra direita então, pelo amor de Deus. Tá, 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 tá. Desativador pronto e ativado. Quem vai dar o martelado? O martelão morreu. É, eu fiz o... Ai, ai! Puta que pariu. Os caras falando pra matar vocês. Tá atrás da bomba, ele tá atrás da bomba, exatamente. Caralho. Quando você joga, sério, não dá muita graça. E eu me entregando ali, pensando que o cara tinha me visto marginal, seu filho da puta. Marginal não perde essa mania de troiano. Não esperem, não esperem jogar... Não esperem jogar assim numa ranqueada. Eles são doidos, mano. Eles são doidos, mano. Eles esperem mesmo. Não é? Não, você acha? Os caras esquecer de fortalecer a garagem. É, é, é muito... Eu acho que ia ter dois recrutas. Eu acho que aí os caras ficaram pra nossa casa sem atirar agora. Os caras ficam duas horas ali. E outra, eu tava mirando na porta ali com o Blass, mano. O cara... O cara apareceu bem onde tava a minha mira. A cabeça dele tava alinhada. Não precisei nem mexer a mira. Pá! Foi certeiro o negócio. É só clicar, né? Foi só clicar. É que nem o C7. Quebrou a parede e tava na frente dele. É, quebrou a parede na reta do cara. Reforço de parede, concluído! Olha, eu vou destruir essa puta, essa obra de arte aqui, mano. Olha aqui. Olha aqui. Cadê? A baita obra de arte aqui, mano. O que é que você matou? Ei, cuidado com o TK pra matar esses carrinhos aí. Se você matou um, eu matou sete. Os inimigos localizaram uma bomba. Mano, me dá muita punha botar esse tapete aí, meio torto no chão, maluco. Tem toque, mano? Eles estão no front yard, na parte da frente. A esquerda, a tua esquerda aí, ó. Pode ir. Opa, já entraram já. Onde? Tem o cu? Ai. Eita. Fiz merda. Acho que eu tô no maior correria aqui, velho. Corra pra tefo. Você pode parar de ouvir sobre as grenades agora. Tem aqui, Drif. Tem um escudo ali, tem um escudo ali. Tem um escudo ali. Tem um... Nossa! Tem um mole. Tá bom de mira, hein? C4 posicionado. Tá que pariu, hein? Peguei. Boa, Drif. Pronto, matei mais um. Linda! Que isso? O time é muito organizado. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, jogando com vocês. A gente tem a regra de sempre carregar pelo menos dois. Ah, pode crer. Ela veio o funk querer tirar a música do Tupac da minha cabeça. Melhor desses. Cadê esses dois? Que susto deles, caralho. Achei! Ah! Tá o Blitz aí na escada, mano. Onde eu morri? Tá o Blitz e o Buck. Opa, que bom. Esquerda o funk, esquerda o funk. Essa fumaça aqui eu não consigo ver nada, mano. Ele tá embaixo de você, funk. Aí, ó. Desculpa, time. Desculpa. Descidi jogar sério. Pelo menos um, mano. Olha esse patife. Olha esse. Parkour, rapaz. Nem parece que perdeu pro meu... Como é que ele não me viu, velho? Nossa, eu não vou nem comentar, Bruninho, desse trauma. Eu tenho vontade de chorar todas as vezes. Não vou nem comentar dessa partida que a gente vendeu pra vocês, hein. Mano, na moral, time comigo e com o colono, velho. Puta que pariu pra você, velho. Eu lembro até hoje de uma que eu tava no quartinho deitado. Aí entrou o Bruninho mirado em mim. O colono chegou atrás, matou ele. Eu atirei, matei o colono e matei alguém. Foi você que matou o colono? Foi eu que matei o colono. Eu nunca tinha visto ainda. Aí eu te matei e matei alguém que tava atrás de você. E a gente ainda perdeu porque eu estou lá e roubou o refém nessa rodada. Estou em vazão com o refém, exato. Não, mano, cara, a tua live eu fui assistir depois porque ninguém não parava de comentar. Você tem que ver a cara do patinho. Você tem que ver a cara do patinho. Não, eu fiquei desacreditado. Mano, quando a gente saiu pro refém, você fez uma cara de que porra? O que que tá havendo? Será que a gente pode perder pra esse time, tá ligado? Não, não, não foi nem isso, mano. Mas aquela rodada, aquela rodada, velho. Aquela rodada foi muito absurda. E logo depois vinha eu matar o refém, né? Em um segundo tudo ia mudar. Cinco segundos pra inserção. O Drizzy nunca mais jogou casinha depois daquele dia. O desativador foi de onde novamente? Você localizou uma bomba. Vá até lá e... Boa risada. Foi um exagero a gente ver aquela partida, Nossa Senhora. Pula, caralho. Treme, 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 treme. Ata, vaca. Ah, sério? Que o cara tava campeando? Não vem cá, S7. Não entra não, vem cá, vem cá. Que coisa ridícula. Pessoal, esse cara não vai dar cara aqui. Cadê? Onde você tá? Não, eu não tava campeando, não. Eu só fui mais rápido que ele. Cheguei, 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 cheguei. Qual era o bagulho? Tem até atire aí não? Vou ver se tem isso aqui. Eu já destruí já. Tem uma frost do lado do bagulho snowboard, aqui na esquerda. Ó, vou quebrar aí. Vai. Imaginal, entra aí e dá uma retada nessa parede que não tá protegida aí, ó. Nossa, Imaginal, tá bêbado. Essa parede aí, essa aí, essa aí. Não, 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 Imaginal. Eu tenho um drone ali dentro. Essa aí, essa aí. É, essa aí. Vai, quebra, quebra, quebra. Quebra e sai, quebra e sai. Quebra e sai. Ah, aqui é o bagulho, eu vou entrar. Ah, entrou, entrou, vai fundo. A frost tá na esquerda. Aí, aí. Boa, Imaginal. Quem é que tá com a bomba? Tem que pegar. Era alguém que morreu lá em cima. Vou pegar. Imaginal, meu Deus. Tem que a pessoa tá cuidando. Nas costas. Nas costas, querido. Nas costas, querido. Aquela só tem dois lados. Na frente. Na frente, acredita? Não, não pode ser. Vou jogar o carrinho ali, vou jogar o carrinho ali, Drizze. Caralho, que absurdo, Drizze. Opa, meu carrinho pegou um cara dele. Não, não apareceu na tela. Ah, tá na escada. Ele tá na escada. Tá na escada e eu no corredor. É, tem um dentro da sala aí da direita, Drizze. Quebrou meu carrinho. Faz assim, ô. Cadê o Funk? Não conseguiu pegar a maleta, Funk? Ainda não, porque tem um cara ali vindo. Pera aí. Ô, Sérgio, só olha pra esquerda. Deixa que eu tô ali na direita. Aqui é um corpo, gente. Isso, é um corpo. Esse não é um corpo não. Esse não é um corpo. Esquerda, esquerda, esquerda. Agora. Peguei a bolinha. É o cara da escada. Agora é o cara da escada. Boa time, boa time. Tá se mexendo igual um maluco. Ai, meu coração. Dá cobertura aí que eu vou plantar. Vai, eu tô ali na esquerda. Olha na direita aí. Ô, 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 Bruno. Olha na direita. Fica ali na direita. Na esquerda eu tô vendo agora. Vai lá, vai lá. Tem até um cara atrás do escudo. Olha nesse portinho, mano. O Frost tá bem aqui. É do lado da bomba ali, ó. O desativador está ativo. A gente tá lá andando TED. Olha a esquerda aí. Tô olhando lá, hein. Que feio. Cuidado com os caras saindo da casa, hein, mano. Não, até chegar aqui aparece. Tá, tá. Tem seis aqui. Frost, eu vou cheirar. Tem outro, Fark. Tem outro. É pior que eu tô me dando pela... A Frost tá aqui. A Frost tá aqui. Nossa. Relaxa, Drizzy. Drizzy, Drizzy. Dá cara não, Drizzy. Só me dando a bomba. Acabou. Muito difícil essa partida mesmo. Olha, muito difícil. Entrar na ranqueada? Que tal não? Tá louco. Tchau. Tchau.